Direitos do Cidadão As instituições bancárias em Aracatuba estão obrigadas pela Lei Municipal nº 7.535 de 2013 a disponibilizarem cadeiras de rodas para idosos, convalescentes ou pessoas com deficiência. O descumprimento da norma gera multa que será destinada ao Fundo Municipal de Saúde para o fomento de programas voltados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O cidadão informado conhece seus direitos. Saiba mais em www.câmaraaracatuba.com.br Realização Câmara Municipal de Aracatuba